Começar o ano de 2020 tendo o próprio negócio faz parte da lista de desejos de muitos brasileiros. Mas por onde começar? Como saber se um novo ano é favorável para os negócios? Para ajudar você que pretende se tornar um empreendedor de sucesso este ano, nós estamos recebendo o analista de mercado Stênio Guimarães. Bom dia Stênio, seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia Juliana, obrigado. Olha, a gente tem falado ao longo do programa aí nessa questão de aperto de contas, orçamento doméstico. Então muitas pessoas vêm nessa necessidade, é começar a montar o próprio negócio, empreender em um novo ramo. Está propício esse ano de 2020 para isso? Juliana, acredito que o mercado ele sempre vai estar em situações de dificuldades. Só como é que funciona? O empreendedor brasileiro já nasce sabendo que o mercado funciona, já é nesse formato. Então, hoje a gente, mesmo com algumas dificuldades que o mercado tem, também se aparecem várias oportunidades. A gente tem uma perspectiva de melhoria para esse ano, para 2020, principalmente nos empresários, eles estão percebendo uma melhoria. Isso acaba gerando um reflexo no consumo. Então, se eu tenho um reflexo no consumo, eu passo a ter pessoas interessadas em determinados produtos ou serviços. Eu acredito que para 2020 ou para uma nossa próxima década, que é um estudo que a gente faz um pouco mais amplo, é analisar as ofertas de serviços que gerem mais comodidade. É como eu vou fazer análise de estudo do meu mercado para perceber o que é que o meu público está mais interessado. E a partir daí, dessa percepção desse público, eu vou conseguir oferecer produtos ou serviços que possam oferecer uma economia de tempo, oferecer uma comodidade, onde ele não precise gastar tanto tempo. É como se eu deixasse de focar no produto ou serviço e pensasse muito mais na experiência desse cliente. Quais são as tendências de mercado para o ano de 2020? Essa relação de tendências é muito interessante, porque o ideal é que você faça sempre um estudo de mercado. Então, eu vou analisar a minha região, o meu bairro, a minha cidade, o meu local, e aí, a partir daí, eu tomo uma decisão mais específica. Porque o que é que acontece? A gente percebe negócios que estão em evolução por conta de necessidade do público. Mas se eu não tenho tanta afinidade com isso, eu não tenho tanto interesse nisso, não adianta eu oferecer apenas a... O mercado está propício para esse tipo de negócio. Aí, todo mundo vai para esse tipo de negócio achando que, por estar dando certo para X, vai estar dando certo para Y também. Por isso que é sempre baseado numa pesquisa de mercado. Eu vou ter que analisar a minha realidade, o meu poder de investimento, um mercado específico analisando... Dá para se fazer estudo, por exemplo, de ruas. Ah, eu moro em uma determinada rua e eu percebo que o meu público daquela rua tem hábito para determinado consumo. E não tem uma oferta na minha rua. Então, será que eu posso oferecer esse serviço de uma comodidade para esse público específico? E aí, eu posso tornar isso maior. Eu saio, vou para um bairro, vou para uma cidade, vou para um estado, eu torno isso macro. Como, então, agregar, vamos dizer, essas tendências de mercado, essa análise, como você falou, para também as atividades que eu sei exercer? Porque, às vezes, a tendência do mercado aponta para um tipo de ramo, um tipo de negócio que eu não sei exercer. E aí, dá errado de qualquer forma. Exatamente. E aí, é onde você, ou você percebe que vale a pena não entrar nesse ramo, ou você vai adequar a sua capacidade de conhecimento para essa situação específica. A gente percebeu, recentemente, uma entrada de sistemas de aplicativos para facilitar a nossa realidade. Então, uma pessoa que tinha um carro parado, uma moto parada em um determinado turmo, hoje ele já pode gerar uma fonte de renda a partir de algo que ele tinha que era parado ali. Então, eu consigo gerar uma renda mínima que seja, mas, por exemplo, eu gero até uma questão social de não estar com pessoas apenas paradas, esperando o mercado chegar e dizer, ó, a oportunidade está aqui. Eu acredito que até que o mercado hoje, ele não está mais propício para esse tipo de situação. A oportunidade, ela não vai passar e te avisar. Ou você cria, ou você fica atento para pegar ela. O homework seria uma tendência, vamos dizer, para o ano de 2020? Com toda certeza. Essa forma de você estar trabalhando em casa, para ter essa facilidade, você consegue fazer outras atividades e gerar também uma. Só que o que é que acontece? Eu tenho até alguns amigos específicos que dizem assim, eu prefiro ter o ponto para me deslocar, para poder ter a minha atividade fora, porque dentro da minha casa eu não consigo desenvolver uma atividade. Então, vai muito mais pela questão comportamental. Ah, tem pessoas que têm um perfil que sim conseguem desenvolver várias atividades e que o local não vai incomodar. Já tem outras que o som do passarinho que está na janela da casa dele vai fazer com que ele se incomode e ele, não, aqui não é local propício para desenvolver essa atividade. Vai muito mais pela questão. Mas aí o que é que acontece? Se eu não tenho, existe até uma escritora, Sara Sarasvast, que ela fala muito sobre a questão de faz com o que você tem. Então, não vamos criar um mundo ideal, vamos para o mundo ideal que eu posso agora já. Em base na minha realidade, né? Exatamente, dentro da minha realidade. Olha, isso é um ponto bastante interessante, porque nesse ano de 2019 surgiram muitos empreendedores e como você falou, muitos procuraram fazer esse negócio e usar o que tinha, né? Às vezes o próprio espaço da casa, a própria cozinha. E aí, o ano de 2020, vamos dizer, como analisar o meu negócio e empreender de forma mais arriscada, sair de casa, procurar um novo ponto, como identificar se é favorável ou não esse momento agora? Pronto, perfeito. O mercado hoje, ele te dá também vários instrumentos para você pesquisar e analisar. E existe uma forma bem simples e direta que a gente consegue fazer isso, que é o básico perguntar. Eu já tenho um negócio que eu iniciei em 2019, eu percebi uma perspectiva de melhoria nesse finalzinho de ano e aí eu já começo a criar ações para arriscar, sair de uma zona de conforto. Então, se eu já tinha a oferta desse meu serviço em casa, será que vale a pena eu entregar até o cliente? Aí eu já saio da minha zona de conforto básico e vou oferecer uma comodidade. Aí você, na própria entrega, o cliente já começa a te pedir. Aí oferece para outras pessoas e você percebe que o que você tinha antes em casa era uma forma de oferecer, só que bem simples e sigela. Quando você vai até o cliente, você consegue enxergar um mundo totalmente diferente e ele te dá novas alternativas. Olha, a gente conseguiu perceber que ao longo desses dois últimos anos, a tendência do uso das redes sociais e da internet foi muito forte nessa geração de empreendedores, né? Isso continua para o ano de 2020 e como é que ela pode ser usada ainda mais de forma favorável para o seu negócio? Perfeito. Atualmente, eu estou desenvolvendo um processo de transformação digital que é mostrar para as empresas o quanto a internet em si pode gerar processos de melhoria, tanto para divulgação, gestão. E assim, é uma forma de facilitar o acesso à informação. Então, tudo o que eu posso oferecer de comodidade e facilidade para o meu consumidor, eu tenho que usar de todas as formas. Só que o que é que acontece? Quando eu falo usar de todas as formas, eu percebo que as pessoas entendam que, se for para fazer, tem que ser bem feito, porque a imagem do seu negócio é para o mundo todo. Então, não adianta eu fazer de qualquer forma, porque quem está do outro lado, ele vai jogar de uma maneira onde você parece que não queria falar aquilo. E nem adianta ser o oposto também, fazer uma coisa bonita na internet, chegar lá e o produto é totalmente diferente. Por isso que quanto mais real, que é o mais fácil, mais você consegue atingir o seu público. Você não precisa enfeitar tanto. Dica final aí para todas as pessoas que estão nos assistindo, que querem começar o ano de 2020 empreendendo e com sucesso. Pronto. Vamos pensar em formas de gerar comodidade para o nosso cliente, principalmente se for analisar com o uso das redes sociais, pensar em tocar em feridas que gerem determinado interesse de consumo. Então, o que eu posso facilitar para o meu público ter uma refeição mais rápida. Aí eu vou analisar qual é o perfil desse público, qual o horário específico que eu vou gerar esse conteúdo e interesse para fazer com que ele se interesse num clique ou no já, num agora. Então, o ideal é que eu faça o estudo do meu público. Não adianta a gente querer porque está na minha mente e tem que ser dessa forma. Quando eu vou para o mercado, ele me entrega tantas informações que vale a pena ouvir e colocar em prática. Tá ok. Então, a gente agradece a participação da analista de mercado, Stenio Guimarães. Muito obrigada pelas dicas e informações. Bom dia. Obrigado. Obrigado.